O Anderson Ferreira Líbano, de 19 anos, foi apresentado na seccional de Polícia Civil de Parauapebas, suspeito de tráfego de entorpecentes. Ele foi capturado por policiais de Grupo Tático Operacional da Polícia Militar no momento em que os agentes de segurança realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Vila Nova. Os PMs avistaram o sujeito em atitude suspeita no momento em que a guarnição entrou na Rua 2. Ao se aproximarem dele, os policiais perceberam que o mesmo estaria tentando se livrar de um embrulho. Logo em seguida, a polícia fez a abordagem e encontrou nos bolsos da bermuda do jovem uma quantidade de uma substância semelhante à maconha. Na delegacia, o Anderson disse que teria comprado a droga para o próprio consumo. Para a polícia, confirmou seu usuário, mas negou ter envolvimento com o tráfico de drogas. O que você faz aqui da vida? Não gosto de falar desse coisinho, não. O que você trabalha de quê? Hã? Eu trabalho só ajudando empreendedor mesmo. Aqui aparece um bico de trabalho. Consegue dinheiro para comprar droga? Hã? Consegue dinheiro para onde? Eu faço um bico. Eu ajudo o pessoal a levantar a casa. O elemento já foi preso por roubo e passou seis meses atrás das grades. O Anderson ficou detido na delegacia para os procedimentos cabíveis. O Anderson ficou um bico de trabalho. 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 Obrigado.